Minha filha, se você me der uma oportunidade Vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida Eu sou o Heitor Costa, apaixonando seu coração Pra bater no paredão Tu tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Meu puta que pariu E o pior que você nem de saça tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Se chegue, cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser esse canudinho Molha, só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fico molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar, já tô chegando, eu não vou aguentar Esse jim que cê tá tomando, me fez delirar Será que cê deixa? Você deixa, meu amor E oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fico molhadinho Ai, essa língua Oh, vontade de ser esse canudinho Mata, só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fico molhadinho Tô, vontade de ser esse canudinho Tô, vontade de ser esse canudinho Mata, só cede bem devagarinho Dando volta na sua boca, fico molhadinho Ai, essa língua passando em mim Mata, só cede bem devagarinho Legenda por Sônia Ruberti